De pegar o dinheiro e... Só que infelizmente a gente não conseguiu falar com todo mundo, né? Ia sair 19 e pouquinho, né? 19, né? 20 reais, 20 reais pra gente mandar fazer a bandeira. E assim, poucas pessoas na realidade ficaram sabendo. Foi o erro meio, foi o erro do careca, isso aí eu assumo. Entendeu? Que eu conversei com o careca, eu peguei e falei assim Não, pega dinheiro no Motoclub que depois a gente vai lá e a gente reembolsa. Entendeu? Só que aí o máscara, inclusive, ele até interferiu, né? Na hora de pegar. Pois é, e eu achei assim, não, foi certo que você fez. Entendeu? Não foi errado, foi certo que você fez. Até mesmo porque o dinheiro não é só meu, é o dinheiro de todos, né? Entendeu? E cara, quem tá faltando pagar a bandeira? Você só tá ali, cara. Tu me deu, Peralta? Eu não sei. Eu paguei pro careca. Ah, então deu, ele deu. Foi. Aí ficou faltando só. O papagaio naquela guerra na mata, eu também, deu aquela guerra. Não, foi só o teu que eu ia te perguntar. Eu paguei? Não. Não vou falar, porque eu não sei. Não, eu sei. Acho que só foi seis dois na Thalita. Não, eu também, eu falei pra pegar do Motoclub, não sei se o careca, como você falou, que o careca não pegou. Então depois todo mundo aqui, ó, tem que sensibilizar aí e dar o dinheiro pro careca lá pra cobrir o... Da bandeira. O resto da bandeira. É, na verdade é pro masco. É, 20, 40, falta 60 reais. É, falta 60 reais, que é 40 de vocês, 2 e 20, tá, 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 amigo. Então, beleza. Então, pode contar aí que eu vou te passar depois. Não, tá, tá. É que pra mim o careca tinha pego o dinheiro lá do Motoclub, por isso que eu nem me preocupei também. Entendeu? Então assim, foi uma coisa... Não, foi, foi o que eu falei pra ele. Eu não vou dar o dinheiro. Foi uma coisa assim, foi uma coisa que eu até... Foi, Renatinha, porque eu tinha entendido que o dinheiro que tava lá ia ser pro Motoclub. Não, você não fez certo, não. Não, você não fez errado, não. Você fez certo. Mas que eu não sei. Entendeu? Você fez certo, você fez certo. Então, foi coisa de doido na nossa cabeça agora. Pegou e falou e surgiu do nada, entendeu? Mas o dinheiro depois aí, a gente sensibiliza aí e passa pro Máscara aí. Entendeu? Relacionado ao... O dinheiro da bandeira. A bandeira tá lá na casa do Careca, quem quiser pegar, entendeu? Só pedir e pegar lá. Isso foi acontecer. Eu acho que não vai acontecer mais. E, Cláudio, esse negócio tá... Uma das coisas que aconteciam, que tava acontecendo também, entendeu? Eu, na realidade, fiquei até surpreso que todo mundo tem vindo, né? Pra reunião, porque a gente tava marcando a reunião. Eu, o Careca, tava até meio indignado por causa disso, né? A gente marcava a reunião, falava com todo mundo, aí poucos compareciam. Então, assim, tava se tornando meio chato, né? Ou seja, parecia que a decisão só partia de mim e do Careca. Entendeu? Eu pegava, falava pro Careca, o Careca ia lá, a gente conversava, trocava ideia. E eu tentava passar pra todo mundo, só que nem todo mundo tava lá presente. Então, assim, acaba ficando uma coisa meio chata, né? Porque pensa assim, pô, os caras tão querendo fazer as coisas, né? Sem comunicar a ninguém, sem falar nada com ninguém e acaba ficando chato. Entendeu? Parece que a gente tá querendo passar por cima de todo mundo. E não é assim, né? Que até mesmo porque o motoclube, ele depende de todo mundo, né? Então, se é todo mundo participando, né? Eu acho que todo mundo tem direito de falar alguma coisa. Procorda? Mas o dinheiro lá, eu não pego problema. Mas é, não, tô falando no geral, não tô falando só relacionado ao dinheiro, não. Porque uma das nossas finalidades que aconteceu foi que quando a gente pensou em fazer o motocapital, a gente já pensou em pegar o dinheiro da mensalidade, né? Pra gente cobrir o motocapital, não pra fazer bandeira ou pra outros fins, né? A bandeira, nem todo mundo não tava sabendo. Porque igual ele chegou lá falando, eu mesmo sabia. Ele chegou lá falando do dinheiro, eu falei, não. Eu não vou dar o dinheiro porque não fez reunião e não falou com ninguém. Porque se estivesse lá, vamos fazer uma reunião e falar assim, mesmo se estivesse só eles dois, vai dar reunião. Ninguém foi, eles dois decidiram, aí problema de quem não foi. Não é o dinheiro, o problema foi a falta de comunicação. É, a falta de comunicação. Por isso mesmo que eu tô falando aqui, eu não peço desculpa, entendeu? Pelo que aconteceu. Foi um negócio entre eu e o careca aqui que a gente pegou e falou. Desculpa, né? E ficou por isso mesmo. Mas fez, assim. Entendeu? Mas fez, mas foi feito. Foi igual o que eu falei, todo mundo vai dar o dinheiro, você não vai pagar o dinheiro. É, é que nem eu falei, é, 20 reais também, eu acho que também, hoje em dia, acaba não fazendo falta pra ninguém, né? Que é uma coisa que você gasta aí, acabou de comer aí, foi uns 20 conto aí, brincando. Então, assim... Eu vou acerto um fulatinho. É, e a moto vai ficar... Não, eu vou lá, quando estivesse chegando, meu irmão. Pega uma boa e vamos embora. Capacetar até lá. Então, assim... Pode falar, Marcos. Aquela... Esse dinheirinho a mais aí, só se faltar alguma coisa, pode ser 10 reais, 15 reais. Pois é, então, o que que... O que que eu havia já conversado com o Careca, né? Que eu vou passar pra todo mundo agora. Falei, inclusive, no dia que eu fui lá, no Máscara lá, eu já havia falado com o Máscara. O dinheiro, né? O dinheiro é do Motoclube, né? Assim, no Motoclube que eu falo, quando eu falo Motoclube, eu falo todo mundo aqui. Entendeu? Então, assim, no dia que a gente for fazer as compras, quero ver se todo mundo concorda. Ao invés de o Máscara pegar o dinheiro e sair devolvendo pra um e pra outro, entendeu? Eu, particularmente, eu acho mais fácil, quando chegar lá no dia de fazer as compras, o Máscara pegar e falar assim, ó... O... Deu 800 reais. Tem... Só trouxe 200. É, mas aí vem a questão, né? De quem não pagou... Quem que tá em dias e quem que não tá em dias? Porque na hora da revisão lá, quem pagou o ano todinho, foi fiel, pagou direitinho, o dinheiro dele vai pra lá. E quem não deu nem um centavo, aí a gente vai tirar tudo o que deu pra tudo o que não deu. Pois é. Por isso que o combinado do início tem que... Por isso que eu tô falando assim, isso pode fazer daí pra frente, mas que já foi passado uma coisa combinada. Tentar combinar a outra, a gente faz. Todo mundo chega e que tá. Pulo, é o que eu acho. Quem é que tá em dias com o Motoflu? Em dias? É. O Maurício, a Renatinha, ele, o Magrão, só. Eu paguei também naquilo a dia lá. Paguei também. O Ricardo falta desse mês. Não é? Desse mês? Não. Não, tá pago. É o mês que vem que não paga. O meu tá faltando um ano. Tem que ver lá. O meu eu paguei até julho. Pois é, porque assim, eu acho que... Deixei contigo lá na... É, eu não vi direito lá. Assim, eu acho que esse... É, olha lá direitinho. É o de menos. É problema pra você, Márcio, fazer isso? Vamos separar pra devolver? Não, não, eu acho que... Não, eu acho que... Não, igual... É porque a gente quis dizer é o seguinte. É porque essa questão de devolver, ele vai pegar todo o montante e devolver. Se a gente fizer as compras e pagar, pode sobrar. Então essa sobra já é do Motocube, entendeu? Entendeu? Já fica pra gente já. Volto, na hora lá, como a gente sabe quando passar, eu não vou pegar e devolver. É isso que a gente tá falando, né? É porque... Essa sobra... Assim, o que eu acho que podia fazer assim, a gente fazia, devolvia. Aí, na hora lá, já cada um... Vamos dizer quanto que vai ser o valor que vai fazer de extra. Tanto. Aí dá. Aí a partir do mês que vem, aí combina o que for fazer com o dinheiro. Porque o que combinado, o dinheiro, esse dinheiro que tava lá, foi pra um outro capital. Eu não sei, eu tô dando a minha opinião. Eu não sei o que vai ficar. Porque, ó, quem pagou tudinho vai dar 140 reais pra casa. Se os 10, todo mundo der 140, é 1.400 reais. Aí esses 1.400 reais, a gente pede faz as compras. Pois é, eu tô falando desses 1.400 reais, eu acredito que a gente não vai gastar isso tudo. Mas se você me devolver os 140 e posso falar que eu gaste 100, eu não vou pegar os 40 porque eu vou pegar os 100 de novo. Eu já tô com o dinheiro na mão. Não, tranquilo. Eu acho que é melhor já estar lá. É mais por questão de... É aquele negócio. A mensalidade é uma coisa que eu acho que é assim. Não existe, é indiscutível. Todo mundo sabe que tem que pagar 20 conto por mês. 20 conto por mês. Por mais que a gente não queira, a brincadeira que passa ali já gasta 20 conto. Passa ali, eu já passei no posto, foi 20 conto de gasolina na moto. Então, 20 reais uma vez no mês... No mês não faz nem... Ah, não. E outra, você não fica com aquela preocupação que chegar no dia, aí tem... Ah, não. Já não é 20 conto. A brincadeira já é 150 conto, 140, por aí vai. Já aí é que fica difícil, fica pesado. Não, por baixo não vai dar menos de 100 reais para cada um. Não vai dar menos de 100 reais para cada um. Por baixo. É interessante a ideia, mas é a mesma coisa que o Márcio falou. E aí, quem está em débito, vai não pagar. Não, mas vamos, a gente pode falar abertamente. É, por isso, eu acho que... Todos que estão aqui se comprometem até início de julho que está todo. O que está faltando? A única pessoa que não está aqui que ela não for dinheiro está ali. Ela está ciente. E eu vou falar com ela de novo, entendeu? O restante já está todo mundo assim, um débito, dois meses, um máximo, três, entendeu? Tem que ver também qual que é o caso da Thalita, né? É, porque tem uma reunião que ela vê. Eu nem sei se ela é membro, eu estou afastada de tudo, mas nas reuniões eu vou, sempre estou comunicando. A Thalita, ninguém tem notícia dela. Não, eu vou ser sincero, só na última. Eu viajei de casamento, quando eu voltei, já estava ela, o Ricardo, todo mundo de colete. Eu não sabia de nada. Respeitei, porque já era amigo meu, mas não questionei, não falei nada. Mas, isso aí foi um caso a parte, isso aí foi, já era uma coisa, não, mas já era uma coisa que a gente já tinha combinado, já tinha falado, acho que foi até antes de você entrar. Mas, tudo bem, isso aí é casa a parte. Não, beleza. se é um motoclube, todo mundo tem que saber de tudo, não justifica, se era um caso a parte, se era antes de mim, se é depois de mim, não justifica. Não, o negócio foi porque você entrou depois, Platício. Tudo bem, tudo bem, é o que eu estou falando, mas não justifica, entendeu? Não é que eu tenho nada contra ela, não, ótima pessoa. Mas, atalha, é porque assim, ela já fazia mais todo, entraram os dois com a motoclube, e ela entrou como independente também. porque ela está ciente de tudo. Não estou questionando o que ela deve. Quando eu voltei de férias, no casamento, eles já estavam com colete, tudo, eu não sabia de nada. Não ia fazer diferença, se tivessem me falado ou não. Mas, é essas atitudes que geram. Pois é, mas, é aquele negócio, a gente vai aprendendo com os erros, não colocar assim, entendeu? Então, assim, como a gente hoje, como a gente, como a gente aqui, que nem agora, que a gente está tentando entrar no consenso, eu acho que o principal hoje, entendeu? Hoje, como a gente é um, a gente pode considerar um motoclube grande, entendeu? Porque não é só eu, o cara é como era antes, como era só quatro pessoas, entendeu? Eu acho que o consenso é de todos, concorda? Então, assim, aquele negócio, vai entrar? Ah, então, beleza, vamos fazer uma reunião. Ah, vamos fechar o colote dos meninos? Então, beleza, vamos fazer uma reunião. Eu acho que hoje tudo funciona assim, para a gente poder organizar, entrar numa, fazer as coisas andarem de acordo, eu acho que tem que ser decisão de todos. E tem que falar, né? De todos não, vamos colocar que nem está no estatuto lá, né, 75%, né, que é o 50 mais 1, entendeu? Então, assim, eu acho que é consenso de todos, né, a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, né, o que? sentando, conversando, pra quê? Pra gente ver a melhor possibilidade, pra gente pegar e ajeitar o Moto Capital. Porque o Moto Capital, nada mais ou nada menos, a gente faz pra gente, né, nós já temos o quê? Já temos o espaço lá, agora a gente tem que colocar o principal, porque a gente não vai passar o Moto Capital lá, só de, de, de ficar lá e pronto, né, eu acho que, porra, o ano passado a gente conseguiu organizar um negócio bacana, entendeu? O, um dos erros que a gente deixou a, a, a cometer, né, que hoje a gente já tá conversando, foi justamente essa questão do combustível, entendeu? Que eu, eu, eu tive que ajudar o Careca, entendeu? O Careca ficou lá, teve que dar um dinheiro a mais pra poder, pra poder comprar mais refrigerante, que tinha acabado, entendeu? Então, assim, teve até uma hora que eu peguei e falei assim, não, Careca, vamos reunir todo mundo, a gente reúne todo mundo, a gente senta aqui e a gente vê o que tá faltando, só o que que acontece, naquela empolgação, todo mundo não vai querer sentar lá na hora pra falar, não sei o que, vamos reunir. Eu, eu acho que foi um erro, ou um erro, né, eu acho que se chamar, reúne sim, é coisa de 10, 15 mil, tô vendo 5 reais cada um. Foi, mas foi o negócio, mas foi o que eu tentei fazer, mas foi o que eu tentei fazer, eu, 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 aí comprou, não, todo mundo comprou, todo mundo comprou, no final das contas. Então assim, um, justamente, é com erros que a gente acaba aprendendo, né, para fazer o chocolate quente, justamente, então assim, é com os erros que a gente vai aprendendo, então assim, esse ano a gente já está se prevenindo, para que não aconteça de novo, entendeu? Se tiver um extra, é fácil, fala assim, mas, está faltando isso, a gente precisa de tanto. Entendeu? Para não ficar assim, porra, vamos tentar reunir, até mesmo porque, o dinheiro fica lá, deixa lá, porque sempre vai ter alguém lá, deixa lá, guardado na barraca lá, ou com um que fica lá o tempo todo, porque esse aqui, aquele ali, mora lá, fica lá, chega lá na terça-feira, só vai embora, não dorme. Mas esse ano nós temos um parceiro também, nessa segunda-feira, segunda-feira eu estou lá, só volto domingo para casa. O problema não vai ser. Para morar, a gente deixa lá a grana, então vamos estimular, então, os 20 reais de cada um, ou é por pessoa, ou por menos. O primeiro tem que resolver, o nosso que o dinheiro, como é que vai fazer, porque se fizer, deixa o que o Zóio está querendo, eu acho que não vai precisar de dar 20 reais, vai sobrar. Eu, 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 assim, eu acho que poderia fazer. Cara, é aquele negócio, é aquele negócio, a gente já, já, já dá os 20, a gente, O que ficar do motoclube, é extra, entendeu? Por quê? Vamos supor, ah, vamos viajar, porra galera, vamos marcar uma viagem, bora, e aí, como é que a gente vai fazer? Ah, máscara, ou, magrão, porra velho, estou sem grana, tem como, tem aí velho, a gente vai lá, pega um pouquinho do extra, entendeu? mas é aquele negócio, depois ele vai lá e se compromete a devolver aquele dinheiro. Aí é outra. Essa parte aí, é mais que justo. É mais que justo, estar feliz, não é, magrão? Essa parte de devolver, que não é animado, entendeu? a gente da 300 já estava vazinha, né? Estava nem piscando, já estava aqui, viu? Quem acha aí que tem que devolver o dinheiro? Levanta a mão, tudo. É, vamos ver aí, eu particularmente, então deixa eu expor a minha opinião, eu acho mais fácil, entendeu? A gente, o máscara pegar e falar assim, está todo mundo em dia, dá. Chegar lá no dia, ao invés de a gente pegar e sair devolvendo o dinheiro, eu acho mais certo, assim, a máscara já está lá com o dinheiro, entendeu? Junta o montante, vê quanto é que deu, ah, deu tanto. Então beleza, deu esse tanto? Deu. Então toma aqui. Pagou e pronto. Esquece, esquece o que sobrou. Não existe, o que sobrou, esquece o que sobrou. O que sobrou é nosso. O que sobrou é nosso. É para dar continuidade às coisas que a gente quer fazer para todo mundo. Tem a moto capital do ano que vem, tem o final de ano, que gosta de juntar a galera para poder fazer um churrasquinho, uma coisa ou outra, do final de ano. E é todo mês, a mensalidade de 20 conto, cara, fácil demais. No caso, assim, alguém pode achar ruim, assim, que eu já estou prevendo que dinheiro é confusão. Igual. A gente vai e faz isso aí, vamos dizer que sobrou 200 reais. Aí, aí fala assim, vamos fazer a viagem, aí a metade não pode ir, não, vamos pegar os 200 reais, vamos, não vai. a gente está guardada, é mensalidade. É mensalidade. É para o autocu, é para todos. É para todos. É para todo mundo, vamos chegar em algum canto, vamos botar aqui viagem, todo mundo. Chegando, não, mas tem o dinheiro de lá, mas dá para comprar uma, beleza, sem problema nenhum. O dinheiro é para todos, não é para um e para outro, o dinheiro é para todos. Então, se for fazer, então bora, vamos fazer, vamos. Então vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem, bora, vamos reunir aqui todo mundo, a gente vê o que a gente pode fazer. Entendeu? Também não é chegar assim, vai meio gato bingado lá, vai pegar o dinheiro do Motoclube, vai usar do Motoclube, não rola. Já é outro caso. Ou vai todo mundo, ou não vai. Entendeu? Já é outro caso. Ah, faltou um, então já não vai valer a pena mexer nesse dinheiro, deixa ele quer, porque vai dar problema. É porque você não foi para Corumbá, mas o que aconteceu em Corumbá? Bicho, na hora ali, a gente pegou e falou assim, e aí, eu pego, e aí, como é que a gente vai fazer? 20 contos de cada. Você viu? Foi rapidinho lá. Cara, a gente teve, a gente teve em mão, 140. 140. O que aconteceu, bicho? A gente comprou refrigerante, carne, e eu ainda mostrei para a Renatinha, eu falei, ó Renatinha, o dinheiro está aqui, o papel está aqui, olha quanto é que deu. Aí eu falo, o que eu faço? Eu devolvo a Renatinha? Não, segura esse dinheiro aí. Beleza, segurei. Quando foi mais tarde, teve que ir lá comprar mais coisa, por quê? Porque o refrigerante já estava acabando. Cara, deu a conta certinho. Entendeu? Deu 140 e sobrou coisa ainda. A gente já começou a sacar nove horas, amanhã, duas horas da manhã, ainda tinha carne assada. Ainda sobrou coisa ainda, sobrou refrigerante, Que tinha acabado. sobrou refrigerante. Acabou, era uma hora da madrugada. Não sobrou refrigerante ainda. Foi consenso nosso lá na hora, entendeu? Embriagou até o gaúcho. Ainda deu para embriagar? Carne, ele comeu carne até não aguentar mais, ficou bêbado, ainda não conseguiu beber, o que ficou para ele. Entendeu? Então assim, é consenso de todos. É o que estava ali na hora. Foi o gato pingado? Foi, mas a gente resolveu lá na hora. Entendeu? O motoclube é isso aqui, ó. É quem está aqui, ó. Tem outro coisa aqui, porque muita gente querendo entrar, e outra é o que está pensando. foi o que eu falei para vocês. Logo de início, tinha um menino também lá, o Alex. Ele demorou? É, o demorou. Eu falei, cara, eu vou ser franco com você, eu vou arrumar um motoclube para você entrar, mas eu não vou te convidar para poder vir, porque o negócio está, o espaço lá, o ciclo lá está meio fechado, ninguém está querendo pegar ninguém por enquanto, deixar o povo, como os outros, se consolidar mais, porque aí, mais para frente, se abrir uma coisinha, até te dou uma ideia, mas fora isso, você vai lá para o Pernambuco, o motoclube. Aí, ele falou, cara, eu nunca vi, o meu padrinho do meu motoclube, do motoclube que eu estou, ele participa de outro motoclube, eu nunca vi isso na minha vida. O Caju rir, que chega a chorar de rir. O que é o padrinho dele? Eu. O Ricardo. Aí, ele botou lá no Pernambuco. Botei no Pernambuco, mas assim, então assim, na realidade, eu acho que o mais certo que a gente está fazendo é isso aqui. Entendeu? É consenso de todos. Se for usar a mensalidade, então vai ser o quê? Os membros vão pagar para todos os familiares. Então, ano passado, a gente pediu para quem estava lá. Trouxe as esposas, e aí se for... Só que quando eu faço assim, eu não concordo com ela. A Cátia sempre está comigo, e ela com o homem com oi daquele tamanho. Eu não vou estar com oi dela, pô. Cadê o oi dela? É a Cristão oi grande mesmo. É um extra. Se quiser um extra, eu acho que... Eu não vou questionar. E ele falou que ia carregando daqui. Eu, careca separado, acho que os meus também não. Não sei. Eu acho assim, o extra... Mas se a filha dá a parte dela, o meu... Porque eu... Ela acho que se sente chato. Ela mesmo, toda vez que eu disse, ela comentava. Ela fala que ela não está aqui, mas toda vez ela fala, porque ela está junta, ela não é membro, mas não... Porque é minha esposa, ela não vai pagar nada. Não, não é que não vai pagar. Porque assim, se a gente for usar a mensalidade, agora a gente está contigo, e chegar lá, você não precisa levar o dia, você passa o cartão, né? Então assim, já vai estar incluído todo mundo. a gente pode fazer um extra a mais, entre a gente e a gente, para ter uma segurança. E a vantagem do extra é o seguinte, que às vezes tem um colega meu, ou tem um colega seu, ou tem um colega dele, que vai, isso aí é certo. Não, é certo. Pois é. E a gente está pagando para eles mesmos. Justamente. É que é uma coisa que... Eu antes, o Zói falou, eu mesmo não tinha concordado, você lembra, né? Falei que eu achava que as esposas iam pagar, mas depois eu parei para pensar, eu falei, não, já que a gente vai tirar da mensalidade, o dinheiro vai dar... Não, é porque a gente pensava igual, na época, quando estava a gente, só a gente, igual o Pelota pagava, e eu pagava o mesmo valor, e eu comia, a Katiana comia, e ele pagava por quem não estava pagando. Mas tranquilo, era o que eu pensava. Não, eu também. Eu pensava assim. Agora, eu acho que quando tem mais, aí fica mais fácil, porque antes, quando era quatro, para dividir por quatro, pesava mais, igual foi quando foi o espaço, ou as coisas para dividir por quatro, ficou caro no início. E aí, o que vocês têm a falar? Alguém tem alguma coisa para dizer aí? Fala aí, Papagai. Magrão, pode falar, vocês podem falar. As outras vezes, não podia não, agora pode, para ficar tranquilo. Porque assim, agora eu vou falar, que nem eu, fala aí, fala aí, Magrão. eu voltei, eu voltei, eu e o careca, a ideia, que é tempo de amizade, 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 pagar, mas eu não sei se aquela ela está conseguindo, talvez, mas ela vai estar intérpreta de qualquer forma, onde ela vai ter que pagar. Não, eu dou um jeito de pagar lá pra ela, esquenta a cabeça não. Essa é a atitude que a gente está esperando. Eu vou dizer pra você uma coisa, Magão. Aí está rodeando, rodeando. Esse Magão é sustento, entendeu? Eu não sei o que é o Magão. Magão, arrasa o velho, Magão. O que é que está fazendo? Ele que tinha que se prontificar e pagar, não era pra ela. Eu estou sentindo assim um clima, não sei não, viu? Eu estou sentindo assim um certo clima ali na tensão do lado do Magão. Tá, o visto estava quieto demais, não é? Estava só esperando ali a oportunidade pra falar. Esse processo vai ser caro, não é, cara? Esse processo vai ser caro. Esse negócio está ficando meio pesado pro meu lado, meu amigo. Eu não vou arrumar outra pessoa. E eu estou pagando, não vou pagar o teu não, Magão. Sem chance. Então assim, pode ser assim? Entendeu? Quando chegar lá no dia, a gente junta, vê quanto é que tem. Entendeu? Gastou tanto. Então é do Moto Capital. E quanto que vai ser a taxa da minha agregada? Não, não é, aí, pois é, essa taxa continua dos membros, não é? Não vai precisar mais. É porque tem a taxa extra que está fazendo. Ah, a taxa extra? Não, a taxa extra vai ser maior. Mas então, mas a taxa mesmo, esse então vai ser dividido entre os todos. Não, só mesmo. Não, entre os membros. Então, só, então, não precisa. Eu acho que já nem precisa com o... Não, fala assim, vai precisar da taxa extra. Cara, eu, assim, eu não sei, velho, mas eu acho... Você lembra quanto é que a gente gastou o ano passado? Alguém lembra? 809. Deixa eu ver se eu entendi. Esses 20 reais que a gente vai dar por fora é pra cobrir a comida da minha esposa, de algum amigo meu, de alguém por lá, é? Se faltar. Se faltar. Se faltar. Porque, assim, a questão é o seguinte... Se não faltar, vai ficar guardado. A questão é o seguinte, porque, assim, o ano passado, como é que foi feito? Máscara pegou e devolveu o dinheiro pra todo mundo, não foi? Foi. Só que ninguém devolveu o dinheiro pro Máscara, não foi? Correto. Ficou com todo mundo. Dinheiro de todo mundo foi o quê? Foi uma poupança que nós fizemos só. Entendeu? Eu faço assim, ah, vamos fazer uma poupança e quando chegar no dia do maior do capital, a gente vai lá e pega o dinheiro. O Máscara vai lá e devolve pra todo mundo. Esse ano a gente já quer fazer diferente. A gente não já tá pagando a mensalidade pra gente? Entendeu? Então vai ser o seguinte, a gente vai continuar pagando a mensalidade. O extra vai só ser um extra, vai ser um caixa a parte. Você tá entendendo? Porque o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, todo mundo ficou com o dinheiro, todo mundo curtiu, bacana. Só que a gente não contou o combustível, entendeu? Pra quê? Pra levar as coisas. Entendeu? A gente não contou que teve que sair pra ir comprar alguma coisa a mais. Entendeu? ou seja, faltou algumas coisas, faltaram. Eu quero saber é, se eu levar algum convidado sobressalente, eu tenho que pagar mais alguma coisa? não, você já está pagando. Já vai estar pago pelo motoclube. É a mensalidade está pagando. Entendeu? A mensalidade. Eu tô pagando, eu posso, eu vou lá pro meu pai, meu irmão, o careca tá pagando, vai um alito, entendeu? Não sempre aparece gente lá, a gente não corta pedaço de carne, não dá? Isso aí. vai continuar a mesma coisa. Entendeu? Vai continuar a mesma coisa. Não chegou na família. Acabou, não tem mais não, aquele povo sumiu, vazou. Ai, você entende. Não chegou, não chegou, lá não chegou depois sua família, não chegou a minha família, a família do careca, entendeu? A gente não já estava tudo pago? Vai continuar a mesma coisa. A diferença só, é o quê? Que a gente está utilizando agora, a mensalidade, pra gente cobrir tudo. É, a gente não está pegando. Entendeu? É nossa, é nossa. A festa não é nossa? quitar a mensalidade até julho, mais uma taxa de 20 reais. É uma mensalidade a mais. É uma mensalidade a mais. E não vai devolver, não vai devolver. Beleza? Então assim, não vai devolver o dinheiro. O dinheiro vai ficar lá, vai ficar contando como extra. Entendeu? Depois de julho, a mensalidade continua. Entendeu? Isso aí não é contado mensalidade, é contado como extra. E a gente vai isso até que quitar? Do quê? Vai quitar a mensalidade para ganhar esse extra. A gente tem que ver, quem é que está devendo? Moto Capital vai ser quando? Dia 24, né? Pode calcular aí no máximo, no máximo. Dia 14. Dia 14. Vamos botar dia 15, no máximo. Dia 15 é do mês que vem. A questão do freio, nós temos que pegar antes. Porque tem que fazer compra depois. Dia 5, né? Eu acho que nós pegaria o freio, está tendo promoção nos mercados, na tracadista aí, né? A linguiça eu vi de 5 e pouquinha, aquela linguiça. Eu comprei, eu comprei, capa do contra-filé, por 7 contos. Foi, não. No extra, pô, lá no Taguabox. 8 reais, no extra, a peça, 8 contos. Mãe, a gente tem que ver, a copinha. copinha eu vi de 7 contos. O ano passado deu uns 900 reais. O copinha vai ter que comprar pelo menos uns 890 reais. Aí a gente tira aí, 900 reais, ainda vai sobrar 400. Não sei se é 500 contos, quer dizer, né? só que então, esse ano as coisas estão mais caras e é muito mais quanto do ano passado, né? Entendeu? A quantidade de carne, a quantidade de sacos de linguiça, vai aumentar tudo. É, vai aumentar. No ano passado foram 3 sacos, nesse ano tem que ser pelo menos uns 4, que só faltou refrigerante também, suco. É porque o Maurício via alguém entrando na barraca e jogava as linguiças na churrasquinha. Mas tem que ser externo, joga linguiça. E aí quando tava só nós, ele só botava o carro. A linguiça que enche os caras. Ele dá o tal de linguiça, ninguém merece. Veja que é trem, pensa num trem que não... O fígado, é o fígado, né? Fazer o fígado acebolado. Fala que tá em sucesso lá. Não, e aí o fígado tem que ser no decorrer da semana. Fígado vai ser segunda, terça e quarta. Sai lá de lá, se quiser comer fígado, pode descer lá. Vou tá lá. Segunda, terça e quarta, fígado acebolado frito. Galera, no dia das compras, podia marcar pro dia 20 ou dia 21, que eu acho que é sábado, domingo. Só abre aí na agenda do celular, isso você já sabe. Não é? É, você vai falar alguma besteira aí, aquele lá já falou. Ali já se comprometeu duas vezes, eu tô bem quieto com ele. Isso aí depois vai ser vídeo. É hora que você vê lá o vídeo lá no Facebook, você pode botar lá e assistir que você vai ver só. Tá de cabarrão. Não, isso aí é certo, é normal. Aqui, tava vendo a data aqui com a Renatinha. Ela vai ser cara. Tava vendo com a Renatinha aqui, o que você acha de todo mundo dia 6 fazer uma reunião? Dar no sábado. Dar no sábado, cair no sábado. Pra ser lá em casa. Pra gente, tanto que tal extra, né? Que tal que tiver que estar com o motoclube. O extra e mensalidade. Esse pra mim fica meio complicado, cara. Porque dia 6, dia 6 já é o, o quinto dia último, cai dia 6, cai na sexta-feira. Quem não recebe nesse dia? Eu não recebo nessa data. Tá meio enrolado lá, é dia 10. Só o Leão, que não pode? Não, se for só a tua, eu não garanto lá a tua parte depois que eu não arco. Não, não se é certo. Só pra casa? Pode até acontecer antes que eu pegar algum outro cliente aí. Vê esse cliente em Magrã. Tá só. Então, pode marcar o Leão dia 6, vai em casa. É bom que a gente, aí já tomei remédia. É, tem que saber, né? Se tem uns 1.400, se não tem, se vai faltar só. Quando for assim, você pode botar pão, filha e vinagre. todo mundo. Rapaz, que nem seu apelido, pelota. Mas trava. Dia 6 dá pra todo mundo? 17 ou 7. Ou depois das 3 horas? 17 horas? É, a noite. Quem sabe, é bom o que dá pra fazer, não é? Então, agora eu tenho que tentar abrir espelho, se eu posso ir. Então, pergunta aí. Vem quando. Pode ser que eu ficar lá. Vou por 18 horas, tá? Tá. Ok, vamos fazer churrasquinho nesse dia? Churrasquinho, então vai ser aqui o mesmo esquema. Cada um leva um mochibinho. Só pra já como outro capital. Cada um leva um mochibinho, um limão, um limão pra espremer na carne, outro pra fazer o suco eu vou ser fraco contigo, ainda prefiro o suco agora do que o refrigerante eu vou passar lá na tacadinha na sexta-feira aí o que acontece, compra o refrigo enérico e deixa lá pra servir o povo que pede não, tem muita gente que chega lá não bebe, então dá um refrigo enérico dá um serradinho pra ele não, não tem não parece alguém tem alguma coisa a falar alguma coisa a acrescentar se está em falta alguma coisa se quer alguma ajuda só não pode ser com dinheiro que dinheiro? os atos da quantidade de carne, de linguiça, de refrigo e de tudo já tem um certo dinheiro, não tem? porque o que acontece, está tendo muita promoção igual no atacadão, indo daqui lá pra casa foca cola estava R$2,49 é, está barato R$3,00 R$3,00 não, mas eu estou dando um exemplo assim vai comprar a coisa adiantada então o que acontece se passou, tem promoção daquele saco de frita lugar pra guardar a cena então se precisar de piso, por exemplo na chaco do meu pai tinha um fijo então vai guardando porque não tem que comprar o mais barato aí é melhor, aí vai passar mas acho que a semana do picado antes de comprar o picado tinha que usar R$300,00 deixa pra comprar tudo e gastar R$300,00 a mais ou outro valor porque essa época agora está tendo muita promoção que é que a gente vai eliminar então refrigerante algumas outras, churrasquinhas que ficam em churrasco não está tendo muita promoção entre os atacadores não é mesmo, é verdade então a gente esperar até o dia 6 e vão perder muita promoção de refrigerante, de carne de outras pessoas eles poderiam comprar mais barato isso aí aí é que o freezer o freezer que a gente ia pegar a gente ia pegar agora antes que era o que o pelota mas pode ser depois do dia 29 o negócio é a gente conseguir guardar o real guardar é você tem o outro? eu vou dar eu vou dar uma consultada lá no meu saldo qualquer coisa eu vou lá a menina comprar um freezer é ué R$400,00 compra um freezer oxi só ué lá perto do Alexandre se alguém estiver passando e pela Alic isso está barato aí quantos compra o que é? compra o bicho de preto uns 4 sacos tem que ser uns 4 sacos no ano passado só foi 3 e faltou tem que ser de 4 sacos é melhor deixar de 4 sacos porque se for comprar com o mercado vai entrar depois vai na prática o ano passado foi 4 porque eu compro eu compro eu compro lá nós que a gente comprou toda vez vocês compraram quantos anos compraram no Natal ano novo foi lá também no mesmo lugar não foi ali naquele Macro não, ano novo foi em outro local foi no Macro nós compramos lá no Macro no Extra eu acho que no Atacadão que é mais barato é do Goiás tipo lá próximo do Cleitinho era pra uma hora que você estivesse passando por lá uma olhada no preto de carne essas coisas assim que é mais usado mesmo a Renatinha aqui a Mônica como ela tem essa noção eu tenho noção porque assim a Mônica mexe lá com o palégio dela lá com a escola onde ela trabalha então a Mônica ela sabe muito fazer esses negócios que ela calcula pela quantidade de crianças que ela tem lá entendeu então assim tem que ser com a Renatinha que se mobilizou aqui em sentar lá com a Mônica pra ver realmente o que a gente vai comprar fala agora você tava falando dela ali tá gravado aqui ó tá gravado sabe por que você falou que ela tem um olhão assim pra não ficar pra gente não ficar bagunçado também vamos supor que eu passo e vejo né eu vou lá e compro entendeu aí depois eu vou prestar a conta eu acho melhor a gente fazer a lista mesmo do que a gente vai ter que comprar né e e isso aí pra comprar depois a partir da lista a partir da lista pronto não isso aí é tem refrigerante aí você vai achar a promoção compra 10 você vai lá na lista e dá baixa em 10 falta só 90 pessoal isso quem for comprar não comprou entendeu a lista tem que ser a partir da lista porque senão vai todo mundo comprando 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 aí foge do eu vou procurar a lista do ano passado que é pra ter uma do ano passado foram 200 litros de refrigerante no ano passado 350 350 400 não foi? não foi 350 350 ou foi 450 não foi 350 350 ah foi uns 350 litros no dia de refrigerante no ano passado sucozinho falar nisso carvão quando for comprar nós vamos buscar lá em Anápolis carvão lá é 20 reais um pouco comprou dois pacotes aqui é dali meu amigo nossa carvão é de 60 quilos saco de linhagem aqui é dali mais interessante comprar aqui o que comprar com esse pacotinho aqui mas e o preço não ele conseguiu doado é mesmo esse preço é bom é 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 então assim então todo mundo concorda ser dessa forma né só pra gente poder fechar aqui tá todo mundo concordou o que é e aí tem alguém que quer alguma coisa mais acrescentar Tá sentindo falta de alguma coisa. A pessoa tá perguntando por que a nossa barraca tá mais cheia. Como é que vai ser? Porque nós somos lindos. Aquela barraca ali vai ser feita uma rifa, meu amigo. Hein, galera? Vamos ver que negócio lá. Se quiser, eu faço negócio contigo. Eu tenho uma lazeradinha lá. Uma coisa que a gente vai fazer esse ano... Que aí essa daí dá pra mim jogar a Mariana, a Mônica tá ali. Vai botar todo mundo dentro da barraca só. Uma coisa que a gente vai ver também esse ano é relacionada à escala de churrasco, de limpeza. Entendeu? Pra não sobrecarregar só uma pessoa. Sexta-feira, eu... Não, a gente tem que sentar todo mundo e ver realmente como é que vai ficar. Assim, vai falar super alto. E na próxima ano a gente faz uma... Entendeu? É porque assim... Por exemplo, quem é que... Quem é que vai buscar lá água, entendeu? Pra fazer a limpeza. Quem é que vai fazer a limpeza lá do local na hora lá. Entendeu? Pra não ficar... Pra não ficar sobrecarregado. Vai fazendo devagarzinho lá e vai arrumando. Porque eu vou estar lá segunda-feira já... Tá lá direto. Nem durante o dia, nem me pesa. Eu não sei se eu tiver lá a fármula. Não durava nem à noite. Por exemplo, lá para o churrasco. A gente tem que fazer. Porque eu não quero sair. Às vezes eu não quero sair. Aí sai todo mundo de uma vez. É logicamente que a gente não vai obrigar ninguém a falar assim... Porra, você vai ficar lá. É sua vez, você vai ficar lá. Você pode chegar e falar assim... Porra, toma conta lá. Entendeu? Só para dar uma saída ali. Dá uma relaxada, não sei o que. Precisa ser aquele negócio... Também a gente não é quartel, né? Não é verdade. Porque a gente não é quartel. Então... Essa parte é um pouquinho de consciência de cada um. Uma coisa fácil. Não é complicada. É, é fácil. Verdade. Aguenta sua vez aí. Dá um jeito aí. Se vira. Eu estou te vendo já tem um tempão. Você não fez nada até agora. Segura a onda aí que agora é sua vez. Eu já fui lá, já fiz. Tem três horas que eu estou aqui. Fica pelo menos duas e depois passa a manga para o outro chupar. E aí? Faz alguma coisa? Alguém tem a falar? Então... Então, assim, relacionado ao modo capital, a gente já está resolvido. Entendeu? O dinheiro vai partir só dos membros mesmo. Entendeu? As pessoas que forem participar. São só um participante mesmo. Né? Eu acho que com essa extra aí, a gente vai conseguir controlar. Lá tudo de um direitinho. Vai dar tranquilo. Eu acho que o ano passado a gente conseguiu organizar, cara. A gente conseguiu fazer em tempo recorde. Vamos colocar assim. Né? E foi assim... Para mim, eu achei um negócio super bacana. Porque ninguém saiu estressado. Entendeu? Não teve aquela questão. Ah, você é obrigado a fazer isso e vai ser isso e pronto. Entendeu? Eu acho que todo mundo compartilhou, né? Porque assim... Pô... Nosso objetivo é melhorar cada vez mais, né? E eu acho que... Não, pois é. É que nem eu falei. Não é? Não é? É porque... Para ser que eu estou lá e eu falo assim... Pô, quietinho, olha aqui para mim que eu quero ir ali. Você pode olhar para mim. Pô, chegou um pessoal. Você pode ser do gerente do pessoal? Por favor, eu vou... Pedir, por exemplo... Estou fazendo a coisa do mediano da pessoa. Vai lá, fala. Você pode servir o pessoal ali. Pedir não é mandar. Mistério. Agora, se não quiser ir, não precisa ir não. Agora, lembra que você vai comer amanhã também. Amanhã é seu dia. Seu povo vai chegar aqui. Eu vou falar. Não dá não, cara. Eu viro as costas, sai de perto mesmo. Não estou nem... Não, eu estou filmando. A minha voz está aqui pertinho, olha. A minha que mais... Tirar para você, velho. Mais fácil, sabe? Porque não custa nada, cara. Não vai quebrar os dedos nem as pernas. Cara, eu acho que assim... A gente está fazendo um motocub bacana, né? Acho que é o que mesmo. Se quebrar aí, paga, viu? A gente nunca teve um stress. É carretilha, 90 pau. A gente nunca teve um stress, né? No motocub aqui. Acho que uma coisa certa que a gente sempre faz é conversar, entendeu? Todo mundo se entende na hora aqui, então... Eu não tenho essas diferenças, mas cada um... Consegue entrar no minicência final, né? Tranquilo. Acho que a parte boa do nosso motocub é essa aqui. Do ano passado, você foi muito bom. Eu gostei. Eu não tenho nada queixado do ano passado, não. Picoinhos, besteirinhas, passa. Mas a tendência é melhorar. Cada vez melhor. A gente vai conseguir fazer um negócio melhor ainda. Bicho, até quando a gente se for... Até quando a gente juntou com os peixeira lá, foi bacana até mesmo. Entendeu? E a gente conseguiu, ano passado, a gente conseguiu fazer um negócio bacana. E esse ano a gente vai conseguir melhor ainda. A estrutura está melhor. Justamente. A estrutura está melhor. Até eles melhoraram. Você viu que até eles aprenderam também. Quem? O negócio daquela prévia lá, o pessoal ficar lá falando que só os motocub grandes que tinham espaço bom, os outros que quiserem que se sobrasse lá, eles ficavam com o bicho lá. Ah, tá. Você está falando com o pessoal, o pessoal eles mesmo também. Do próprio motocapital, né? É, mas saíram, né? O ano passado, naquela prévia lá, se não fosse a Renatinha, eles tinham botado a gente para ficar lá de frente. Lá do Pernambuco, no Pernambuco. Lá dentro do mato lá. Esse ano a gente já conseguiu, só de a gente ter conseguido alugar o espaço já adiantado já e está tudo reservadinho lá, bonitinho, com luz e tudo, já é um meio caminhão. Fica a magra na gambiarra para colocar lá a iluminação também, aquele negócio. Já vai ter iluminação deles lá. Nós vamos colocar já. Aí nós vamos colocar. A única coisa que a gente tem que levar é a lâmpada. É um tanactico que entrega. A gente compra no mercado a lâmpada. O credencial. O credencial para os carros, né? Vamos ver se eu vou lá na semana que o... Ah, é, ó, falando nisso. Viu, ô, Peloto? Eu saí lá e eu pego a... Peloto? Tem que ver... A copinha lá e a gente vai lá buscar o... Tem que ver, tem que ver quantos carros vão, pô, pra poder colocar lá dentro, não tem que deixar lá fora. Eu acho que na hora que chega lá dentro, eu fui lá. Uai, naquela hora lá... É um carro. Só que o ano passado eu não coloquei nada lá. A gente não colocou a placa, entendeu? Só que eu fui e coloquei. Ela é o contrário. E veio... E outra coisa eu não faço uma. Só tirar um Xeroth daquela credencial e bota em dois carros. Isso eu não faço. No ano passado nós fizemos a amizade com segurança. Credencial é o mesmo faço. Só tirar Xeroth da pôr, isso é igualzinho. No outro carro do meu pai lá, eu botei lá pra dentro, ele não tá nem não, durante o dia. Mas beleza, essas coisas... É, as cadeiras, né, vai ter que precisar, né? As cadeiras de novo, vão comprar o TNT de novo. Porque a gente vai ganhar só dois gols. Não, tá lá as cadeiras tudo só, só tem que rolar, né? O TNT sobrou, agora o senhor já tá bom. Beleza. É, a churrasqueira... A churrasqueira já tá em alta, né? O que mais? O freezer... O freezer vai ficar o quê? Pelota, né, Pelota? É, depois do dia 5 pode pegar qualquer dia. Depois do dia 2, 5. Beleza. Aí nós pega e já leva lá pra casa do Careca. Eu vou ver se a salveira estiver funcionando. Eu pego a do meu pai lá. Ah, se a salveira estiver funcionando, já pega ela também. Por causa. Se ela tem reboque... Lá no Santo Antônio, ele já leva a carretinha pra lá, já... Precisa do reboque também, tem um reboque lá no meu irmão lá. Passa lá e pega lá com ele lá. Já tem um reboque também, ó. Lá jogado o reboque lá no meu irmão, lá. Qualquer coisa que precisar, pega lá com ele lá. Então o reboque é o que não falta. Acho que vai precisar pra levar, porque não cabe no... Só na parte de trás, né? É, não cabe não. Ano passado a gente tem que levar, tem que colocar mesmo na carretinha. A carretinha tá bom. Ah, uma outra coisa também é juntar e montar lá, né, velho? Montar e desmontar, né? Desmontar. Que céu, montar pra ficar tranquilo que eu não falei. É só tirar. Eu vou botar lá, tranquilo. Segunda-feira de manhã, nós vamos pra lá. Porque desmontou no domingo. Ah, desmontar. Montar é na segunda dessa vez. Não, montar é a pelota. Não, porque tem alguma semana ou não... Ou segunda-feira eu não entendi pra ir pra lá. Eu só não posso ir pela manhã. Eu particularmente, eu quero chegar lá desde segunda também. Eu vou só à noite. Você não vai me atrapalhar não, cara. Você não vai não. Você não vai me atrapalhar não. Porque ninguém me atrapalha não. Eu vou na hora do almoço. Porque esse é de reação. Eu almocei todos os dias lá. Se eu conseguir uma semana de folga aí... Vai, você pode. Ela não vai esse ano. Vai sim. Não vai. Ela vai ficar lá em casa buchuda. De caixinha. É o merda esse menino agora, hein? Eu tô até vendo. E aí, Zóia, cadê você? Eu, meu... Eu tô aqui com ele. Tô indo. Tô indo. Já tô indo. Tá dando neném. Tá dando neném. Não, não sei não. Não, deixa eu vir aqui com ela aqui. Ó, eu tirei pro telefone. Fala com ele mais de jeito. Tira até a bateria, né? É, acabou. Estragou, caiu dentro da água. Então, as compras do dia 6 a gente vai ter fim, né? É, dia 6 a gente já vai estar com a lista. Fazer que nem o Cleitinho falou. Quem achar os negócios baratos lá e falar assim, ó. Comprei 10 refris. Só leva a notinha depois, entrega lá pro Máscara pra gente poder reembolsar. Né, mas quanto que a gente for achando as coisas estiver barato mesmo. Ou se não comunica o Máscara, ela fala que é o Máscara. Se você lá não vai parar isso, aí você vai conseguir falar. Fala que o Máscara é o Máscara. É verdade pra mim que a gente tem que ver isso aí, a Taís. A gente não tem noção não, que é barato, que é bacana. Eu também não tenho noção. Eu não sei fazer também. Eu sei comer. Ai, que lindo, hein? Vai ter que dar uma mordida pra cada um agora. Vou largar de cerveja. Poxa, esses agravos aí é mole de pular pra vocês. Né? É o que eu só falei pra vocês, é rapidão. A minha moto tá lá do lado de fora, o capacete tá lá na garupa dela. Que é só vestir o anti-risco, que é o colete com a jaqueta. E aí, alguém mais alguma coisa a falar? Eu não vou poder falar o que quer, gente. Quero, eu quero, velho. Eu tô lando ele todo dia, já. É um babado, tá servindo. Encher a língua de cuspa e se dá uma limpada nele. Eu acho que ele é mais o pratinho, velho. Só o toque escartável é aquele que eles escartaram. E o pratinho, velho. É, é prato, toque escartável e colher. Dois mil e quinhentos, três mil. Não. Quanto que foi? Ah, só que de lixo, né? Pegou o banheiro com o irmão dele. Que é caro, porra, aquele pratinho. Só que lixo precisa não. Mas depois a gente faz a lixo, isso aí a gente faz a lixo. Tá, vou pôr, pôr. Ah, descartável. Aqui na usei foi banheiro, tipo de carne dele. Acho bem melhor que em prato. É, aquilo lá é melhor mesmo, velho. Eu acho que se duvidar ainda tem uns piso lá em casa. Esse não acaba não. É, é verdade. E é porque a gente tem toda coisa que faz tudo. Gordão. Não pode mais chamar o cara de magrão, agora é gordão. Gordão, né, velho. Magrão já é, né? É, não. Porra, velho. É, não. Comer em casa. O serviço desse homem é bom demais, né? Comidão, comidão. Quem deu no Face Ministre? Não faz esse negócio. Magrão, aonde? Eu sei, eu sei, eu sei. Ele colocou lá no Face Ministre. Eu não acredito que não coloque... O que é que é o negócio aí? Ele colocou no Facebook lá, relacionamento sério É a comida da sogra Já foi tirar a parede A fé maria Agora tá comendo milhão, né, Magrinho? A gente vai conhecer esse relacionamento sério Acho que o Moto Capital tá aí, né, velho? Acho que esse relacionamento sério deve dar um pulo no Moto Capital Tem que se durar até lá Essa foi aquela que seu pai levou pra você lá, mamãe? Do que? Eu falo do dia do... Do aniversário dele O pai dele levou um presentinho pra ele Bom gosto, né? Esse meu filho vem aqui fazer aniversário aqui em casa Com aquela turma de maconheiro Que tá todo mundo tatuado Aí eu vou arrumar um presentinho pra ele aqui Pra ele poder se empolgar aqui Não se misturar pro lado de lá Olha Eu abandonei você Eu juro que esse ano vai ter mais um presentinho Até uma vez, você tem que te abandonar Até uma vez, você tem que te abandonar Só tem vovinho Aí, falando nisso Eu tava falando com o Magrão hoje Eu acho que tá muito simples Alguém faz questão Caramba, minhas camisas sumiram mesmo? É mesmo? Sumiram? Como é que some assim, cara? Não sei, velho A passadeira lá que deu um banho nas camisas Não viu? Sem manhã, cara Mas tá lá no bala O papai do caso que vai lá e faz assim Não, não, mas eu não Só porque você faz muita cabeça na hora Eu vou desenhar Eu não vou O cara é que vai desenhar umas camisas ali Vamos ver se vai engair Então, deixar as camisetas pra lá, né? É, vamos deixar isso O cara é que faz fogo Vai lá O cara que faz vagunha, né? A gente vai fazer A minha arte Mas não é a minha 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 Tem um bicho lá no serviço da caixinha Ele faz arte e isso é sem arte Eu pedi pra ele fazer um negócio No nosso laboratório Mas faz arte melhor do que a minha, rapaz? Posso fazer alguma coisa? O negócio que você faz O negócio que ele tem um computador Um programa Eu também tenho, velho E na hora que vai abrindo um bicho de história Aí já não é problema meu, velho Isso aí já é problema de quem vai fazer o negócio Já dei ideia A ideia é minha Agora o resto é ele que se vira Tem que aperfeiçoar a qualidade da imagem, né? O problema é dele Eu sou profissional Sou um semi-profissional Eu falo nada Tem nada a ver com isso aí Prometi nada pra ela Vocês se viram Então eu não quero nem saber disso Deixa eu alimentar os peixes Eu não consigo lembrar nem de mim Outro dia ele ligou um camarada lá Da primeira comunhão dela lá Que ia ter um passeio lá Ele pediu pra me notar Eu falo que eu não vou notar nada não Me dá só o número do seu celular Que eu passo Aí a mãe te liga e resolve Não vou mexer com isso não Não lembrei nem de entregar pra mãe O número do telefone dele Ficou por isso mesmo Não sei nem o que é que deu É tanta coisa, bicho Não, não é assim não Não é bagunçado E como é que faz o negócio É minha autorização Eu preparo o negócio Dado de estudo bonitinho Eu quero valer bagunça Sacanagem E aí, tem mais alguma coisa pra lá? Alguém tem mais alguma coisa? Eu tenho um colega meu Que ele faz essas artes aí Cara, eu vou aprender É porque isso aí é tudo feito em Photoshop Não, a gente tá desse tipo Que não vai fazer camiseio É bom fazer a arte Porque por exemplo Chegando pra dentro Podia fazer umas camisetas diferentes Eu vou aprender a mexer no Photoshop, velho Ah, não deixa pra mexer na arte Depois você vai fazer Ah, falando isso Uma coisa Você já viram a bandeira já, né? Todo mundo já viu? Quer dizer, eu só ouvi Na internet, né? Tem uma coisa que a gente quer fazer lá no Na bandeira E a gente quer colocar Porque assim O desenho na realidade Ficou muito pequeno Pra bandeira muito grande Então a gente quer preencher ela Só colocar assim Estradeira do Cerrado Em cima E embaixo, né? Brasília Como é que ficou? Chama que é nós Não, é Felicidade Interna Bruta Em cima É, em cima assim Colocar, né? Felicidade Interna Bruta Embaixo Só colocar Brasília Entendeu? Não, cara Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele só faz um desenho Depois ele só costura Quanto é que vai ficar Aquilo lá Ah, é É o símbolo Ficou no meio Não, é porque assim É Porque assim Pra ficar legal Terei que cortar Terei que cortar O pano da bandeira Entendeu? Mas Eu acho que dá Pra utilizar o espaço Entendeu? A gente já tem Falou com o nome De cada membro Assim, ó Não, eu acho Só com a Brasília Porque muita gente Vê o DF Mas o Brasília É importante É, porque o DF Na realidade Ele tá no meio Do brasão, né? Então assim Que que é DF É o É do ciclo Não sabe Ah, meu irmão Sabe não? É, tem um chefe Que que é DF, velho? Vem se é um pau Que eu pulei um adesivual O cara tava vendo Que que era o DF A menina mesmo É a menina Ela tá usando uma adesivual A gente pode arrumar Um nome sinistro, né? Tipo em inglês, né? Detonadores não sei de que É, né?